Fala galera, estamos de volta estudando um pouco mais da lição da Escola Sabatina e hoje eu vou pedir para você guardar uma coisa no teu coração que é o seguinte, a palavra não é somente profética, mas também a palavra de Deus é histórica. Os relatos mencionados na Bíblia, eles não falam exatamente de histórias inventadas, não é coisa de uns para enganar outros, mas são relatos históricos verdadeiros. E o apóstolo Paulo fala sobre o relato histórico mais importante da história do cristianismo. Eu quero convidar você a ler junto comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Viu só a importância desse fato histórico? Se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé, e nós permanecemos o nosso pecado, ou seja, continuamos condenados à morte. Mas louvado seja Deus, que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Existem várias provas que nos demonstram a historicidade da ressurreição de Jesus. E uma delas está no argumento da tumba vazia, desenvolvido pelo doutor William Lane Craig. Nós podemos ver alguns pontos dentro dessa argumentação no seu livro Apologética Contemporânea. Dos seus argumentos, eu quero então falar de quatro deles para vocês. O primeiro deles é a credibilidade da historicidade do sepultamento de Jesus. As pessoas sabiam que realmente Jesus havia sido sepultado, e sabiam até o local do seu sepultamento. Assim, se Jesus permanecesse na tumba, isso enfraqueceria a mensagem dos apóstolos, porque bastaria que um dos seus inimigos apontasse para o túmulo com o corpo de Jesus para dizer que Cristo não estava vivo. Mas quem visitasse o túmulo de Jesus ia descobrir que a tumba estava vazia. O segundo ponto é a quantidade de escritos que nós temos a respeito do túmulo vazio, que ele vem de fontes independentes e antigas. Uma dessas fontes é o credo apostólico, que está em 1 Coríntios 15, 3 ao 5, que data de aproximadamente cinco anos após a morte de Jesus. O terceiro ponto muito importante que prova o argumento da tumba vazia é o seguinte, que o relato da paixão e ressurreição de Jesus, o livro de Marcos, ele é simples e destoa do desenvolvimento fantasioso das lendas mencionadas nos tempos de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, que é um livro pseudepígrafo, que quer dizer que foi um livro escrito posteriormente à época dos apóstolos, mas que leva o nome de alguém que não escreveu ele. Nesse livro do Evangelho de Pedro, descreve a ressurreição de Jesus nesses termos das lendas. Por exemplo, lá nesse material, ele vai dizer que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita, mas ele está num tamanho anormal. A sua cabeça chega até as nuvens e junto ele também está acompanhado por dois anjos enormes. Os soldados estão acompanhando tudo e eles saem para testemunhar da ressurreição. Se o teor da Bíblia fosse apenas lendas, ela seguiria algo desse tipo, mas não é. O quarto ponto que nós podemos ver que é bem importante é que o relato da tumba vazia é principalmente compartilhado por mulheres. Se a intenção de Jesus e dos apóstolos ali fossem fantasiar essa história que não aconteceu, eles, os escritores da Bíblia, teriam feito uma história mais crível, uma história em que homens estivessem vendo a tumba vazia de Jesus e saíssem para compartilhar. Porque nos tempos de Jesus, a mensagem trazida para as mulheres era dita como de pouca confiança. Mas uma coisa é importante que a gente entenda. A Bíblia não está preocupada em te convencer que ela é confiável. Ela está relatando um evento histórico verdadeiro. Assim, amigos, podemos perceber que a tumba estava vazia. E ela não estava porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Sabe por quê? Nos tempos de Jesus, eles acreditavam que o Messias seria um governante, político, um dominador. Assim como diz N.T. Wright, Quando um judeu que acreditava que o seu Messias era o Salvador havia sido crucificado e morto, eles só poderiam fazer duas coisas. Ou voltar para casa ou escolher um outro Messias. Nunca eles roubariam o corpo do seu Messias morto e o esconder para proclamar que ele estava vivo. Passaria por sofrimentos e até morte sustentando uma mentira. Então, amigos, isso é implausível. Assim, podemos entender que, de fato, Jesus ressuscitou. Você acredita também que Jesus está vivo? Você acredita na palavra histórica da Bíblia? Se sim, eu quero, então, convidar você a orar junto comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar porque Jesus está vivo. Crendo nele, nós teremos vida eterna. E é por isso que, mais uma vez, queremos acreditar na palavra histórica da Bíblia e aceitar a Jesus como nosso Salvador e o nosso Intercessor. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.